Vamos lá, fala do jogo. Dependendo do ponto de vista, a derrota do Grêmio, que foi no quarto, quarto, como é que é? No basquete? É o quarto, quarto. Quarto, quarto, né? Ah, teve um jogo ontem magnífico, né? E a derrota, a derrota não vai muito, não leva muito em consideração, estava descaracterizado. O Grêmio começou num 3-5-2, para vocês saberem o jogo. Terminou num 4-1-4-1, bem modificado, por sinal. Foi uma falha o gol, e óbvio, com a zaga totalmente desprotegida. Eu confesso que eu não consegui ver o gol, porque tinha muita gente na minha frente. Porque a gente conseguiu se movimentar lá e ficar numa posição. Aí começou a chover. Mas não me diz, pelo amor, que foi falha do Breno. Daí nós enlouquecemos. Não, não, quem tomou o gol foi o Adriel. Ah, tá. Quem tomou o gol foi o Adriel. Então tem um bem informado. Ah, daí pode? Não, não, é que a gente sabe que o Adriel não vai jogar, né? É. Então, veja bem. Portanto. Ah, tu simplesmente fez o seguinte, ó. Pegou a bomba ninja. Aham, já jogou. A bomba ninja no meio, levantou, cala a fumaça, o Babton falou e saiu. E tá nós três aqui agora, tendo que se virar lá lá. Sabe o que que eu fiz? Eu subi no segundo andar, eu subi no segundo andar e tirei um fósforo lá de cima. E deixa o circo pegar fogo. Deixa a fede. Fala aí dessa birosca, desse jogo que a gente perdeu. Mas o PP jogou e isso é bom. O PP jogou 30 minutos e aí a gente tem aqui informações que tu pode analisar e que, certo, e ninguém falou, eu vou deixar aqui até a dica pro corte. O Grêmio tá lá já postado no Twitter da rádio, o time que começou um 3-5-2 com o PP de volante e o Ronald Falkowski. O PP jogou os 30 minutos, foram dois tempos de 30, ele jogou primeiro os 30 minutos e saiu. E no segundo tempo continuou o Reinaldo, que também começou o jogo. Ele jogou mais 10 para 15 minutos, ele não chegou a dar 15, ele saiu do jogo depois, foi substituído pelo José Guilherme. O que que eu quero dizer com isso? O PP tá nítido que ele não tem condições de jogar 45 minutos. Já o Reinaldo consegue jogar os 45 minutos. O que que vai acontecer a partir de amanhã? Quinta, sexta-feira, sábado e o jogo é domingo. O Grêmio, o Renato vai montar um time que o PP vai jogar 45 minutos. Talvez até por algum esforço dele, caso ele queira jogar mais do que isso, mas eu acho que o Grêmio vai preservar ele por 45 minutos mais do que isso, não vai. Reinaldo joga, vai jogar, até porque ele tem condições de jogar 45 e deve ficar pronto para pouco mais de 45. Ou seja, notícia boa. Notícia boa. Cara, eu tive a oportunidade de conversar em off com o árbitro do jogo hoje e ele disse assim... O Diogo Barbosa? É, o Diogo Barbosa gordinho. Ele disse assim... Falando de Diogo Barbosa, essa notícia aí do Reinaldo, o Matheus curtiu, né? Só para... Muito. Ah, é verdade. E o Wagner ficou triste. O... O Peter.